Fala, meus queridos! Tudo bem? Então, hoje eu vou continuar com a nossa aula de vírus, né? Aprofundar um pouquinho mais sobre aquelas características gerais que a gente viu na última aula. Então, vamos lá que eu vou explicar agora para vocês como é que funciona o bacteriófago. Pessoal, o vírus bacteriófago, ele é o vírus mais estudado pelos seres humanos na história. Isso porque a gente não conhece vírus há muito tempo, né? Basicamente, a história dos vírus na ciência, ela tem em torno de 100 anos. E dentro desse intervalo, aquele que a gente conseguiu mais êxito estudando foi o bacteriófago. Isso porque ele é um vírus que infecta bactérias. Ele é um vírus muito simples, que a gente abordou na última aula, composto por um capsídeo, que abriga um DNA, algumas enzimas, tem uma bainha para injetar esse DNA dentro da bactéria, e um grupo de fibras proteicas de ancoramento, que ele vai usar de sustentação quando ele pousar dentro, na verdade, na superfície da membrana da bactéria. E esse vírus, ele nos ajudou muito a conhecer a dinâmica dos outros vírus. Depois eu vou mostrar para vocês como que funciona o mecanismo do envelopado, e a gente vai falar de algumas doenças virais. Mas a base toda começou aqui, e isso é cobrado em questões de prova. Então vocês precisam saber. Na verdade, o bacteriófago, quando ele infecta uma bactéria, aqui a gente tem uma bactéria, essa celulazinha branca é um monera, um ser procarionte, que não tem núcleo nem organelas, ele pode fazer dois tipos de ciclo, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, muito batido nos livros, tá? O ciclo lítico é o seguinte, após o bacteriófago pousar, aterrissar sobre uma célula bacteriana, ele pode se levar através da água, do ar, enfim, parou ali com o seu conjunto de fibras proteicas sobre a membrana bacteriana, ele vai arriar essa bainha, assim, ó, sobre a membrana, ele vai descer ela aqui um pouquinho, e ele vai começar um mecanismo de perfuração pra injetar o seu material genético. Então aqui você já tá visualizando isso, ó, ele injetando o seu material genético. Veja que ele não vai entrar todo, ele apenas coloca o seu genoma, o seu DNA lá dentro da célula. Bom, depois, conjunto de enzimas que existe dentro da bactéria e que o bacteriófago colocou pra dentro, vão ajudar na fusão desse genoma. Então você vai ver aqui, ó, que o genoma viral vai se fusionar ao DNA bacteriano. Então você vai ter ali a mistura das duas coisas. Lembre-se, após o vírus tomar corda da célula, ele paralisa as funções metabólicas da célula e inicia sua própria replicação. E é o que ele começou a fazer aqui, ó. Ele começou a replicação dele, que é a sua própria reprodução. Começou a produzir vários capsídeos, transcrever várias cópias do seu próprio DNA, produzir novas fibras proteicas. Então ele vai e vai constituindo novos, novos vírus, até que chega o momento em que ele está superpopulando todo o citoplasma dessa célula bacteriana. E aí o fenômeno acontece. Qual o fenômeno? A lise. A lise é a destruição celular. Então aquele tanto de vírus novos que foi produzido dentro da bactéria arrebenta a membrana da bactéria, estoura, liberando novos vírus no ambiente que podem infectar novas bactérias. Esse é o ciclo lítico. Tudo bem? Veja agora como ocorre o ciclo lisogênico, que também é feito pelo bacteriófago. Ora ele pode fazer o ciclo lítico, ora ele pode fazer o lisogênico. Tanto faz. Isso é natural dele, tá? Ele pode fazer tanto uma coisa quanto outra. Aqui você tem a mesma célula procarionte bacteriana. Mesma coisa, invasão, injeção ali do genoma viral dentro do citoplasma da célula. Fusão do genoma viral com o genoma procarionte da bactéria. Só que aí acontece uma coisa. Ao invés desse vírus iniciar o processo de replicação, ele estarta o processo de divisão celular, mitose. Ou seja, a divisão celular da bactéria. Essa célula bacteriana entra num... Opa! Divisão celular. Entra num processo mitótico de reprodução. E aí como na verdade, quando ela entra nesse processo de divisão, ela duplica todo o seu material genético, o material genético já está fusionado ao vírus, você vai ter o quê? Novas bactérias contaminadas. Veja. As duas que vão surgir dessa uma são bactérias contaminadas. Dentro de duas horas, outras duas viram quatro, oito, doze. E ao longo de um dia você tem milhares de bactérias igualmente contaminadas pelo vírus. Só que elas estão se reproduzindo e transmitindo o genoma viral dessa forma. Então qual dos dois faz o melhor êxito? Os dois fazem o êxito viral. Esse reproduz o vírus e libera ele no ambiente. E esse daqui continua transmitindo o genoma viral ao longo das gerações de bactérias que vão se reproduzindo por divisão mitótica, por divisão binária, se se paridade, que é essa divisão de um para dois. Tá bom? Então esse é o mecanismo pelo qual se reproduz o bacteriófago, um dos vírus mais conhecidos pelos seres humanos. Ciclo lítico, onde ocorre a lise, e ciclo lisogênico, onde termina com a divisão celular das bactérias. Vou voltar agora para mostrar para vocês como que acontece o metabolismo do vírus envelopado, como que ele entra, reproduz e sai da célula. Então aguarda aí. Então, meus queridos, voltei agora para que a gente possa falar aqui do vírus envelopado. Qual que vai ser o nosso exemplo de vírus envelopado? Vai ser o vírus HIV. HIV, que vocês já sabem, é um vírus da AIDS. É um vírus que ataca uma célula importante no nosso processo de formação da memória imunológica. Essa célula chama-se linfócito TCD4. Então HIV é específico para o linfócito TCD4. Por aí, nós não iremos formar memória imunológica, né? E teremos agressividade para toda e qualquer doença. É por isso que a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo HIV. Mas o HIV é um vírus envelopado. Então significa dizer, como eu havia falado na última aula, que em volta do seu capsídeo existe um pedaço da membrana plasmática do linfócito TCD4, onde ele se originou. Ele se parece com o linfócito TCD4. Quando ele surgiu, quando ele foi formado no linfócito TCD4, ele roubou um pedacinho daquela membrana plasmática e se envelopou. Então agora a gente vai ver como que ele adentra, como que ele se reproduz e como que ele rouba esse envelope lá no seu envelopamento, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. E voltando aqui, pessoal, olha só então. Dividi em algumas etapas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis etapas para a gente entender. O HIV, que está aqui, além de ser um vírus envelopado, ele é chamado retrovírus. Por que ele é chamado retrovírus, pessoal? Porque ele faz uma coisa incomum entre os vírus. Ele, na verdade, é um vírus de RNA, ele tem no seu capsídeo uma molécula única de RNA, onde apresenta o seu genoma. Mas, juntamente com o RNA que está no capsídeo, ele tem ali dentro também uma enzima chamada transcriptase reversa, que é uma enzima que faz a conversão de RNA em DNA. Na verdade, é muito mais comum na natureza você encontrar molécula de DNA produzindo RNA. Agora, o inverso, RNA produzir DNA é muito difícil. Tanto que, quando a gente descobriu isso no vírus HIV, foi uma revolução dentro da biologia, né? Então, veja lá. O HIV é um vírus envelopado, chamado retrovírus, porque ele tem seu genoma escrito em RNA, mas ele consegue converter esse RNA em DNA através da ação da transcriptase reversa, uma enzima que ele traz dentro do seu capsídeo também. Então, veja só. Está vendo aqui que a composição da membrana do linfócito é parecida com a composição do envelope do HIV? Isso porque é um linfócito TCD4. Tem linfócito TCD4, CD8, CD22. Significa o cluster differentiation, né? O nível de proteínas e açúcares que existe em volta da membrana desse linfócito. E o TCD4 tem informação CD4 em volta da membrana, que é igual àquela que existe na envelope do vírus HIV. Então, se você estivesse olhando de fora, você teria o linfócito TCD4 aqui, numa escala maior, e o vírus HIV numa escala muito menor, porém os dois teriam a mesma aparência pelo meio externo. E outra coisa, aqui do lado externo, eu ainda conseguiria pegá-lo de uma forma através de anticorpos. No momento em que ele invadir, acabou isso. Eu não consigo mais encontrá-lo pela ação dos meus anticorpos, né? Gera um problema. Alguns dos problemas que vão gerar, assim, a incapacidade da gente conseguir exterminar o vírus HIV, né? Um deles é que a gente não consegue formar anticorpo eficiente contra o HIV. De fato, que se atacar esse envelope, né? Pra matar ali, não existe matar, mas inativar o vírus, a gente poderia estar atacando o próprio linfócito TCD4. E, além disso, porque ele acaba atingindo uma célula vital na formação da memória imunológica. Então, como essa célula é muito importante pra formação da memória imunológica, pra formar aquilo que a vacina faz, é difícil a gente criar uma vacina contra o HIV, tá? É difícil. A gente não consegue fazer isso até o momento. E ele é muito mutagênico também. A todo momento ele está convertendo, mudando a sua estrutura de RNA. Mas vamos ver o mecanismo aqui. Olha só, HIV chegou próximo. No momento em que ele chegar perto da membrana, vai acontecer uma fusão de membranas, porque elas têm a mesma natureza bioquímica, tá? Aí eu expliquei aqui invasão como etapa 1, mas na verdade é uma fusão de envelope. Ele não ataca, ele não bombardeia. Ele só é aceito pela célula porque tem a mesma composição. E nesse momento, o capsídeo viral já se encontra no citoplasma, etapa 2. Veja só, dentro do citoplasma o capsídeo se quebra, é quebrado, né? Pra liberação do RNA, essa molécula aqui em amarelo, e da transcriptase reversa, essa bolinha verde. Teria ainda a enzima ligase, mas eu omiti aqui e já já te falo o que ela faz. Veja só, etapa 3, ação a transcriptase reversa. Rapidamente aqui no citoplasma. A enzima transcriptase reversa vai se acoplar com o RNA viral, e aí usando ali, os aminoácidos não, mas as bases nitrogenadas que existem dentro do próprio citoplasma da célula, ela irá compor uma segunda fita desse RNA, fabricando então a partir do RNA o DNA. Ela vai lendo as bases AUCG presentes no RNA e ir montando uma segunda cadeia já sob a forma de DNA. Depois ela vai alterar essas bases uracila, que só existe no RNA, e vai inserir timina, formando então uma dupla cadeia de DNA, certo? Então veja, a ação da transcriptase reversa é isso, converter o RNA mensageiro viral, né, o RNA viral, em DNA. Veja, se ficasse por aqui, sobre a forma de RNA, a ação do vírus aconteceria apenas no citoplasma. Mas como ele se converteu em DNA, a ação dele agora passa por uma ação nuclear. Por quê? Porque o DNA, ele vai ser carregado ao núcleo. O núcleo é o local do DNA, é a morada do DNA. Então o DNA aqui, mesmo sendo viral, ele é carregado para o núcleo. E no núcleo vamos ter o papel dessa segunda enzima, que seria a DNA ligase, uma enzima que vai permitir a fusão do genoma da célula hospedeira, que está aqui em azul, com o genoma viral, que está aqui em rosa e amarelo, nessa região circulada, etapa 4. Veja, fusão do DNA viral com o genoma da célula hospedeira. Pronto. Isso aqui não sai mais daqui. Isso daqui não vai mais acabar. Você não vai estipar mais esse vírus, exceto se a célula toda morrer. Beleza? O que vai acontecer? A suspensão de toda a função metabólica celular. Então tudo aquilo que o linfócito T faria, ele não faz mais. Na verdade, agora ele se concentra nesse único pedaço de genoma viral, iniciando a síntese de mais RNA viral. Então ele vai formar uma, duas, três, cem moléculas de RNA viral, que vão começar a sair do núcleo para o citoplasma. No citoplasma, esse RNA viral vai formar as proteínas que compõem o capsídeo e ainda vai formar, olha só a bolinha verde, a transcriptase reversa. Então veja aqui, na etapa 5, está acontecendo a replicação viral. O RNA que foi produzido no núcleo vai começar a se juntar com proteínas do capsídeo, com a enzima transcriptase reversa e vai começar a formar o cachotinho de novo. Que cachotinho? O capsídeo está sendo formado no citoplasma e daí esses capsídeos vão começar a se aproximar à membrana plasmática. Veja aqui a etapa 6. Quando o capsídeo se aproxima da membrana plasmática, ele, vamos dizer, pressiona a membrana plasmática, criando uma espécie de bolha, até o momento em que essa bolha vai se soltar completamente da membrana plasmática. Então você está formando o que ali? Você está fazendo o envelopamento do capsídeo. Você está gerando o vírus envelopado. Te falei que quando ele saiu do hospedeiro, ele roubou um pedacinho da membrana do hospedeiro. Falei que ali ele, então, se envelopou. Então foi isso que ele fez. O capsídeo se aproximou, pressionou a membrana, criou uma bolha, se separa totalmente, é envolto por essa membrana. Você tem aqui um HIV novo, um envelopado, prontinho para infectar um novo linfócito TCD4. Então, daí você tem um mecanismo de invasão, replicação e envelopamento dos vírus envelopados, que o nosso exemplo foi o HIV. Por que foi o HIV? Porque o HIV é um retrovírus. Nós já havíamos falado de um vírus de DNA, que é um vírus bacteriófono. Agora é um vírus de RNA que converte-se em DNA, que é o retrovírus HIV. E teríamos outros vírus de RNA, como o gripe, vírus da hepatite, o hepatovírus. Só que os vírus de RNA, eles vão se concentrar apenas no citoplasma, sintetizando uma série de proteínas virais e se reproduzindo no citoplasma. E uma bela hora que esse RNA viral acabar aqui no citoplasma, ele acabou com a infecção. Algumas vezes ele acaba matando a célula, mas ele acabou com a infecção. Ele não se manteve no núcleo. Então, eu queria mostrar para vocês que um vírus de RNA pode, sim, converter-se em DNA e comandar toda a síntese viral a partir do núcleo. Então, a gente fecha por aqui, mostrando para vocês como que ocorre o metabolismo do vírus envelopado. Então, pessoal, eu acho que... E aí